Estamos de volta e você pode mandar sua mensagem, sua foto, aquele vídeo exclusivo pelo nosso WhatsApp também, 981 16 35 29. Agora eu vou falar com você que está pensando aí em fazer algo exclusivo na sua casa. Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo o que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus e projetista muito capacitado para fazer um projeto único para você, com sofisticação, requinte e design, de acordo com seu estilo. E não para por aí não, a Casonato também tem fabricação própria com as marcas Casonato modulados e Casonato planejados com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada, aberta de segunda a sexta, de nove às seis horas da tarde. E no sábado, de oito ao meio-dia, vem para Casonato, não perca tempo, agende a visita de um projetista pelo 3645 5566. Amaral, é contigo. Muito bem, obrigado, Márcia Lasmar. Nós já estamos aqui no estúdio da TV em Tempo, no estúdio do Agora, e agradecendo sempre sua participação e audiência em mais uma edição do programa. O assunto é a Operação Semana Santa nas rodovias federais aqui do Estado do Amazonas, por isso estamos recebendo o chefe do Núcleo de Policiamento da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor, o Irley. Seja muito bem-vindo, bom dia. É um prazer tê-lo conosco aqui no programa agora para falar exatamente como vai funcionar a Operação Semana Santa. Bom dia, Amaral. Obrigado pela oportunidade. E a Operação Semana Santa, ela é sempre uma preocupação pela quantidade de veículos que se intensifica nas rodovias federais. A PRF montou um esquema para trabalhar de reforço, atuando em todas as linhas, seria a fiscalização de trânsito, o combate à criminalidade e também o viés educacional. Nós teremos ações ao longo da operação, que se inicia no dia 2 e vai até o dia 6, nesse sentido. Se eu sabe, recentemente eu estive ali pela área da rodovia BR-174 e passei a observar uma presença mais intensa dos agentes da PRF, principalmente em deslocamento, fazendo paradas em pontos onde geralmente não os víamos com tanta frequência. E fiquei muito feliz porque isso traz muita segurança para o motorista que utiliza essa BR, principalmente aqui nos fins de semana, com destino a Presidente Figueiredo, que é uma área de balneário conhecida. Isso já faz parte dessa estratégia de segurança nessa rodovia? Sim, aqui na Amazônia nós temos patrulhados pela PRF duas BRs, a BR-309 e a BR-174. E a BR-174 é a que nos traz maior preocupação, por ter ela o maior fluxo de veículos e responder pela maior quantidade de ocorrência de assistentes de trânsito. Então a gente intensifica com mais força a BR-174. E essa prática da fiscalização inopinada, aquela fiscalização volante, o colega fazendo patrulhamento, abordagens, ela já é uma diretriz da PRF, tanto a nível Brasil quanto aqui no Amazonas também. A nossa circunscrição da PRF e Amazonas, ela vai até o quilômetro 256 da BR-174. Desse trecho, na BR-174, o que nos traz maior preocupação é até o município de Presidente Figueiredo. Então, o foco inicial dessa fiscalização da Operação Semana Santa é a redução de acidentes, a fiscalização voltada para a redução de acidentes. Nessa linha a gente vai atuar no combate àquelas infrações que mais contribuem para o cometimento ou as ocorrências de acidentes, quais sejam, velocidade, excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas. Nós teremos essas equipes nos pontos estratégicos de maior índice de ultrapassagem, nos pontos estratégicos onde existe a maior incidência de excesso de velocidade. Essas equipes estarão atuando todos os dias da operação com radares, radares portáteis. Ao longo da BR até a Presidente Figueiredo, nós temos 11 radares fixos, mas a PRF possui radar portátil que será utilizado na operação. Portanto, o cidadão que visualiza aquele radar ali e tiver a ideia de que passando aquele radar não será mais fiscalizado no tocante à velocidade, ele pode ser surpreendido com uma fiscalização em qualquer local da BR. Inspetor, me chama a atenção também quando o senhor fala sobre a educação, a medida educativa que é tomada pela PRF nas rodovias federais e aqui especificamente BR 174 319. De que forma vocês estarão trabalhando nessas áreas, principalmente para orientar esse motorista que pega essa saída rodoviária para que ele também se torne um agente multiplicador de boas maneiras no trânsito e dessa forma evitar acidentes? Bom, a nossa estratégia no tocante à educação já começou, né? Esse evento que nós estamos aqui já é um evento de educação. Faz parte da nossa estratégia, né? Divulgar para a sociedade que haverá uma situação diferenciada nas nossas BRs, onde ele precisa ter um cuidado redobrado. O fluxo vai aumentar, então ele tem que aumentar também a sua atenção e a sua preocupação para que não se envolva em acidentes. Mas também pontualmente nas nossas BRs a gente tem um formato de operações educacionais que é denominado cinema rodoviário, que consiste na PRF trazer aquele cidadão, não somente o condutor, mas os ocupantes do veículo também. E a gente faz isso em ônibus, né? Traz todo aquele público que assiste pequenas palestras de 3, 5 minutos, assiste alguns vídeos também, vídeos voltados para a sensibilização daquela pessoa. Daquela pessoa não somente como condutor, mas como ocupante do veículo e como participante a todo o trânsito ali. O pedestre, o ciclista, o motociclista, todos eles estão ali e busca sensibilizá-los para que eles evitem acidentes, né? Como o senhor observa já esse início de ano, esse 2015, nesses primeiros meses que a gente já tem, em relação aos índices de acidente, principalmente de segurança mesmo nas nossas rodovias aqui? Bom, o último levantamento que fizemos no primeiro trimestre, né? Até no fim do ainda, mas dá conta de que nós tivemos, comparado ao período de 2014, uma redução em torno de 40% no número de acidentes aqui nas BRs do Amazonas. Isso é relativamente bom, né? Significativo. Aí eu atribuo essa redução também, obviamente, à sensibilização do condutor, o trabalho que a gente vem fazendo de forma paulatina ali, é um trabalho demorado, não é um trabalho a curto prazo, é um trabalho a médio e longo prazo. Mas também, por isso que o senhor acabou de falar, a nossa fiscalização, ela está cada vez mais volante, cada vez mais itinerante. Então, o cidadão que faz uso da BR, ele percebe que a qualquer momento ele pode estar sendo fiscalizado. Fiscalizado. Infelizmente, o condutor é cultural ainda, alguns condutores, eles pensam que a infração, ela não deve ser cometida para o policial. Ele não conseguiu conscientizar ainda que ele está resguardando a própria vida dele, né? Então, ele viu o agente fiscalizador, ele deixa de cometer infração. Se o agente não tiver, ainda há cidadãos que cometem as infrações pela falta de fiscalização. E a gente tenta levar essa fiscalização para a maior quantidade de pontos, justamente para evitar esse cometimento de infrações. Ainda existem pontos considerados críticos pela PRF, principalmente na BR-174, o senhor poderia falar para a gente? Sim, na BR-174, os primeiros 30 quilômetros, eu não digo um quilômetro, um trecho de um quilômetro ou cinco quilômetros mais críticos, mas falo dos 30 primeiros quilômetros. Considerando que ali tem muitos balneários, e esses balneários são utilizados nos finais de semana, o cidadão, ele aumenta demasiadamente o fluxo ali, portanto, esses 30 quilômetros primeiros, eles respondem por mais de 70% do nosso quantitativo de acidentes nas BRs do Amazonas. É um trecho para a gente considerado crítico. Daí a gente faz o maior, intensifica mais ainda a fiscalização nesse primeiro trecho. Nessas áreas, a gente observa que há uma concentração, inclusive, desses radares fixos em pontos considerados estratégicos para a redução da velocidade. No entanto, ainda existe um problema, que são os caminhoneiros que lançam mão da contramão da via para não serem flagrados. O que está sendo feito em relação a essa conduta? Eu volto a falar naquela questão cultural. O cidadão, ele vai tentar buscar, o equipamento está lá, servindo com a finalidade de salvar vidas, e o cidadão, ele busca tentar driblar aquela fiscalização. A PRF está intensificando, dentro das suas possibilidades, obviamente que o efetivo de nenhuma das polícias está a contento do necessário. Dentro das suas possibilidades, intensificar nesses pontos aí também, intensificar a fiscalização para coibir esse tipo de infração. O cidadão que for flagrado, ele vai ser autuado dentro do que perceitua o código de trânsito. Agora, a questão do equipamento, eles realmente, existe essa prática, né? Estamos em tratativas com o DENIT para tentar achar uma solução conjunta para minimizar esse problema. O que pode acontecer com o motorista se ele for flagrado nessa... Ele ser autuado. Autuado pelo trafegar pela contramão de direção. Em uma área de trânsito proibido, que geralmente é onde... É, trafegar pela contramão de direção. Alguns trechos, eles permitem que você tome a contramão, mas para efetuar uma ultrapassagem, uma ultrapassagem não proibida, né? Se ele deliberadamente tomar a contramão, ele vai estar tentando ser evadido de uma fiscalização e trafegando pela contramão. Perfeitamente. Você que está acompanhando o programa agora, o programa da comunidade, obrigado pela sua audiência. Você que está chegando agora, estamos conversando com o inspetor Wirley, que é chefe do núcleo de policiamento da PRF aqui no estado do Amazonas. Inspetor, gostaria que o senhor aproveitasse também o tempo do programa para orientar alguns motoristas que pretendem utilizar a estrada nessa Semana Santa, durante esse fim de semana prolongado e de que maneira eles podem fazer isso da forma mais segura? Bom, a receita básica é do cidadão que vai fazer uso da rodovia, né? Aqui em Manaus, a gente tem o condutor, ele é eminentemente urbano, então ele não tem tantas práticas de uso das rodovias. A estrada, a condição deve ser um pouco diferenciada. Então, o que a PRF recomenda? Antes de pegar a rodovia, ele vai, primeiramente, fazer uma espécie de cheque da pessoa, do condutor, se ele está em condições de efetuar aquela viagem, quanto tempo ele vai dirigir, se ele dormiu bem, se ele está bem alimentado, se ele está em condições efetivamente de fazer aquela viagem, se ele está com os documentos de porte obrigatório necessários que vão ser fiscalizados, né? E no segundo momento, não ter feito o uso de bebida alcoólica e no segundo momento verificar a condição do seu veículo, se o seu veículo também tem condições de iniciar a viagem e terminar essa viagem de segurança. Essa verificação do veículo, ela perpassa por verificação de pneus, subsuspensão, verificação do sistema de iluminação, faróis, lâmpadas de sinalização de direção, tudo isso aí é um item que, aparentemente, simples para o condutor, mas é um item que salva vidas lá no momento que ele é utilizado na rodovia. E, num terceiro momento, a questão da dirigibilidade desse condutor. Não exceder velocidade, realizar as ultrapassagens somente em locais permitidos e com segurança. Todos os passageiros utilizando o cinto de segurança, não exceder a lotação do veículo e, principalmente, as crianças. As crianças que façam uso dos equipamentos de retenção, as cadeirinhas ou, dependendo da idade e do tamanho da criança, cadeirinha ou assento de elevação. Respetor, agradeço a participação aqui no programa agora, desejo sucesso ao senhor e à sua equipe durante a Operação Semana Santa e, principalmente, agradeço suas orientações aos motoristas que nos assistem nesse momento. Eu agradeço, é sempre uma satisfação poder falar de trânsito, poder falar de orientações para resguardar a segurança da sociedade. Muito obrigado, um excelente trabalho para o senhor. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Continuamos o programa da comunidade trazendo informações sobre um acidente na Avenida Constantino Nery, uma idosa de 75 anos acabou sendo atropelada enquanto atravessava a avenida na faixa de pedestre. Foi no começo da tarde desse domingo, a idosa de 76 anos iria atravessar a avenida. Segundo testemunhas, a idosa apertou o botão para que o semáforo de pedestres abrisse para ela. Só que o trânsito estava muito congestionado e um motorista resolveu parar e dar passagem. Ela seguiu na faixa de pedestres e o motorista do ônibus lá na faixa azul acabou não vendo. Quando bateu, eu fiquei tão agonhado que eu não notei a placa do carro. Mas ele mandou ela passar, bateu, quando o ônibus foi parar, não deu mais tempo, foi quando jogou. Quando ele subiu, ele freou tão forte que ele levantou, eu digo, pronto, está em cima da senhora. Quando nós cheguei, eu corri para lá, quando eu cheguei, graças a Deus, não estava, ainda estava se mexendo aí. O motorista do ônibus e o cobrador não quiseram gravar a entrevista, mas disseram à polícia que, como o sinal estava verde para os carros, não deu tempo de frear. Apesar da vítima ter sofrido vários ferimentos, ela foi levada para o pronto-socorro João Lúcio ainda consciente. Familiares estiveram no local. Ela estava sozinha e vinha da casa de uma amiga. Todo dia ela tem mania de sair para fazer a caminhada. Ela sempre vai no Parque 10 visitar a amiga dela e ela estava voltando. Ela falou que ela vinha atravessando, outras pessoas deram passagem, só que esse motorista vinha, ela falou que ia até devagar, só que aí ele bateu. Ela falou que quando ele viu que era uma pessoa, ele começou a chorar e saiu do ônibus, só que ele já tinha batido. Agentes do Manaus Trans e policiais militares não quiseram comentar o acidente. A perícia recolheu os dados do tacógrafo que vão apontar a velocidade real do ônibus. Esse trecho da faixa azul ficou interditado durante alguns minutos na Avenida Constantino Neve. Tem uma questão de adaptação que lamentavelmente tem se repetido em acidentes, acidentes com mortes, o que traz para a gente a conduta do motorista de ônibus que opera na faixa azul. A conduta dos outros operantes da faixa azul, como é o caso do taxista, o próprio motorista de uma ambulância e que tem nessa área, na área de travessia de pedestre, na área de proximidade de travessia de pedestre, uma área obrigatória de redução de velocidade. É isso que o motorista precisa entender. Não estou aqui responsabilizando diretamente o motorista do ônibus pela morte de uma idosa de 75 anos. A questão vai muito além. Vai na questão da conduta de todos os demais motoristas ao se aproximarem de uma faixa de pedestres. E o que a gente observa é que o motorista independente, seja de ônibus, no caso, mais uma vez aqui, um ônibus envolvido em um acidente nesta área da Avenida Constantino Neve. Lamentavelmente, um acidente que resultou na morte de uma idosa. Mas qualquer outro motorista, ao se aproximar de uma faixa de pedestre, ao se aproximar de uma área de travessia de pedestres, obrigatoriamente tem que diminuir a velocidade. Ah, mas não tem faixa. Tem uma escola. Tem que diminuir a velocidade. Não tem faixa e tem um hospital. Tem que diminuir a velocidade. É uma questão de bom senso que, se for utilizado, vai, invariavelmente, diminuir os índices de acidentes desse tipo aqui. Olha, acidente que resultou na morte de uma idosa de 75 anos, Marcia Lasmar. Amara, eu acho que a implementação da faixa azul tem que trazer uma atenção redobrada e, principalmente, saber que a velocidade ali tem que ser obedecida. A velocidade máxima da via tem que ser obedecida. E, principalmente, em toda a sua extensão, tem que se dirigir com muita atenção e com muito cuidado para que se evite mortes dessa natureza. Não é a primeira morte que acontece nessa faixa e a gente espera que seja a última. Porque é uma faixa que vai dar fluidez no trânsito, é um jeito de dar fluidez no trânsito, um artifício de dar fluidez no trânsito, que precisa ser obedecida com segurança. Isso acima de qualquer situação. Então, a gente espera não dar mais notícias de atropelamentos nessa faixa azul. Porque isso está virando uma rotina, infelizmente. E a gente traz aqui essa atenção. A atenção redobrada dos pedestres, sim, precisa ter atenção também, mas, principalmente, a atenção do condutor. Porque quem mata, infelizmente, é o veículo. Não é o pedestre, né, Amaral? Exatamente. É importante ainda, neste caso aqui, comentar de uma situação. A faixa de pedestres, ela tem prioridade em relação à faixa azul. Observe bem, ela é mais importante que a faixa exclusiva, porque ela concede o direito de travessia a uma pessoa no trânsito. A faixa azul dá o direito de mais velocidade para o transporte coletivo, o que não significa exceder o limite de 50 km por hora. E se percebe que esses veículos continuam excedendo esse limite. Continuam excedendo o limite e, principalmente, os motoristas ainda não foram treinados para operar na faixa azul. O resultado está aqui. Um acidente com características muito parecidas com outro acidente que aconteceu na Constantino Neri, em frente à Arena da Amazônia, e também vitimou um idoso. E outros acidentes que vêm acontecendo na faixa azul e que, por sorte, não trazem vítimas fatais. Então, tem que haver um esforço geral. Não adianta dizer a culpa é da prefeitura que instalou a faixa azul, porque não é. A faixa azul foi colocada ali para dar prioridade ao transporte coletivo. Ah, então a culpa é da empresa do transporte coletivo. Também não é. O que é necessário é que haja um esforço conjunto de preparação desses motoristas para trafegar em uma avenida bastante movimentada, como é a Constantino Neri, e, principalmente, que necessariamente tem a travessia de pedestres, porque trata-se de uma área onde tem faculdades, escolas, hospitais e muitos outros locais que demandam, como o shopping center, por exemplo, que demandam o fluxo intenso de pedestres. Marcelo Asmar. Amaral, são 11 horas e 23 minutos. Você que está aí do outro lado, a gente vai trazer mais notícias de trânsito. Na noite de domingo, um acidente na avenida Altas Mirins, uma leste, envolvendo dois veículos, deixou três pessoas feridas. Vamos conferir agora, aqui na tela. Ao tentar fazer uma curva, um táxi foi atingido por um outro veículo e foi jogado em uma ribanceira. Antes disso, acabou atingindo um adolescente que passava pelo local. No táxi, estava o motorista Luiz Melo Siqueira, de 30 anos, que saiu do local inconsciente e com ferimentos graves, e Lilian Prince de Souza, de 25 anos, que teve ferimentos no rosto e estava consciente. O pedestre, William Cordeiro Alves, de 17 anos, quebrou a clavícula, mas conseguiu subir sozinho à ribanceira e pedir socorro. Eles foram levados pelo SAMU até o pronto-socorro João Lúcio. Os ocupantes do outro veículo, Raniele Dourado de Souza, França, de 27 anos, que dirigiu o carro, Carla Patrícia Bindá Santiago, de 23 anos, e Walter Alves Borges, de 29, nada sofreram. Mais um acidente de trânsito amaral que trouxe vítimas. Uma delas aí em estado grave, como você muito bem acompanhou aí, todo mundo que está em casa acompanhou. E, mais uma vez, a gente chama a atenção às nossas obrigações, nós que somos condutores, a atenção com as leis de trânsito, porque foi mais uma imprudência que acabou ocasionando esse acidente, Amaral. Imprudência, essa é a palavra exata, Marcelo Asmar, você bem conduziu o comentário. E agora há pouco nós comentamos aqui também com o inspetor da PRF em relação ao excesso de velocidade, a conduta do motorista em uma rodovia. E a gente acaba observando que essa conduta se estende para a zona urbana da cidade e uma batida violenta como essa aqui, que lança um carro no outro lado, numa ribanceira, num barranco, nos mostra exatamente que ambos os veículos vinham em alta velocidade, o que não é permitido na via ali. Aliás, volta um pouquinho essa imagem, Cristiano, por favor, que está bem legível, mais um pouquinho, volta aí, ó. Está legível aqui a placa de sinalização que observa a máxima para essa área aqui da cidade, 60 km por hora. Certamente não estavam obedecendo a máxima permitida e o resultado foi o pior possível. Mais um acidente registrado na capital amazonense, infelizmente. Obrigado pela sua audiência. Vem aí, Marcelo Asmar, está trazendo dica, recado, prepara, Márcia. Que horas são, diretor? Já acertou o relógio? Acerta o meu relógio com o seu aí. 11 horas e 26 minutos na capital amazonense. Obrigado pela sua audiência. Está pronta? Marcelo Asmar, trazendo o recado para você que nos acompanha. Amara, olha só. O enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros. Calcitran é um repositor de cálcio indicado para combater esse mal. Vejam como o calcitran funciona. A falta de cálcio é a principal causa da osteoporose, doença que enfraquece os ossos. A osteoporose provoca deformações na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas. Com um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio. Milhares de pessoas já se beneficiaram com calcitran. Viu só? Calcitran é seguro e eficaz no combate à deficiência de cálcio no organismo. Calcitran é potente e age rápido, combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só na rede de drogarias Angélica ou FarmaBem. Eu disse drogarias Angélica ou FarmaBem, mas atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça calcitran. Calcitran, oço duro na queda. Calcitran tem a garantia de qualidade, dive com farma. Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcinho. 11 horas e 27 minutos, intervalo rapidinho. Daqui a pouco o programa da comunidade volta, trazendo informações direto do seu bairro, direto da sua comunidade. Como a denúncia de moradores do Cidade de Deus, que reclamam da falta de infraestrutura. E destaque de polícia que vem de Parintins, depois que as investigações mostraram uma tentativa de estupro que não passou de farsa. 11h27, o programa agora volta, já já. 11h30, 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 o programa agora volta, 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 já.